João de Lá de Cima Coitadinho já só pega de empurrão É o seu braço direito no inverno e no verão E de manhã bem cedinho toca um povo aí o João No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força que ele está a ficar velhinho Se não fosse o trator o que seria do João Em tempos que não o tinha fazia tudo à mão Carregado até cima para ele tanto lhe faz Levanta faz cavalinho quando é carregado atrás A alegria dos rapazes quando ele veio a passar Todos dizem ao João no cubota devagar No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho No cubota devagarinho Mas não a sabes com força que ele está a ficar velhinho No cubota devagarinho 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 Devagarinho, lupo bota, devagarinho Ma não me sapes com força que ela está a ficar velhinho Lupo bota, devagarinho Lupo bota, devagarinho Lupo bota, devagarinho Ma não me sapes com força que ela está a ficar velhinho Obrigado.